Bom dia, amores! Então, gente, mais um vlog por aqui. Eu com esse cabelo de louca, né? Porque lavei meu cabelo ontem. E como vocês sabem, eu precisava de fazer uma progressiva, né, gente? Então, meu cabelo tá meio... Um bagaço da laranja, mas não liguei não, tá? Hoje é sábado. E é sábado. Dia 13 de janeiro. E eu vou gravar o quê? Né? Vlog, né, gente? Vocês já devem estar cansados de vlog. Mas eu fiz a enquete lá no Instagram e vocês gostam muito de vlog. Então eu vou gravar pra vocês. E eu tenho um recado pra vocês também. Peraí, eu acho que você tá cansada. Essa semana, gente, de vídeo vai ser só vlog. Porque a minha luz, né, minha iluminação queimou. E eu tenho que achar essa lâmpada, porque a lâmpada dela é diferente. Então eu tenho que ver se eu acho ainda essa lâmpada. Queimou as duas. Vinha duas e as duas já queimou. Não repara nessa sobrancelha, não dá pra fazer, ó. Só que agora eu já vim fazer sexta-feira. Porque sábado já é meu aniversário, é festa, né? Então eu vou fazer na sexta-feira. Aí eu já vou fazer a unha, o cabelo, o sobrancelho, tudo. Na sexta-feira, porque pra um sábado não ficar agarrada. A única coisa que eu vou fazer no sábado, né, gente, é maquiagem. Porque não tem como, né, de fazer na sexta-feira. E... É isso, gente. Eu acho que eu vou fazer os cachos no sábado também. Porque... Não, tem muita coisa pra fazer na sexta-feira. E é isso, gente. E eu vou gravar pra vocês também de segunda a quinta-feira. Não, acho que eu vou tentar gravar de segunda a sexta. Só que se eu gravar de segunda a sexta, só vai sair na outra segunda. Então eu vou ver o que que eu faço. Tá? Que, né, senão vai ficar sem vídeo sexta-feira. Porque essa sexta-feira já ficou, gente. Porque eu gravei o vlog pra vocês na minha rotina. E, gente, eu achei que ia ficar pequeno. Ele ficou vinte e três minutos. E o editor demorou muito pra renderizar o vídeo. E... Não... Não deu tempo de eu postar. Porque o computador agora tá lá no meu pai, né. E é isso, gente. Eu tive... Já deu a minha hora de vir embora. E meu pai ia usar o computador. Então eu tive que deixar lá. E eu acho que eu vou postar ele na segunda. E esse aqui na quinta. Olha, na segunda. Vou postar ele na terça. E esse aqui na quinta. E pra sexta eu vou ver o que que eu faço ainda. Mas vai dar certo, gente. Vai dar tudo certo. Não é mesmo? Então é isso. Eu vou gravar pra vocês. Agora eu vou tomar meu café com meu bolinho. Chocolate. Ninguém foi trabalhar, né. E é isso, gente. Agora bora tomar o café. A louça tá limpinha. Não tem nada pra fazer. Graças. E é isso. Um bom dia pra vocês. Então, pessoal. Cheguei aqui na minha mãe. E depois eu vou... A minha tia vai passar uma chapinha aqui em mim. Porque minha raiz tá, né. Um pouco tenebrosa. Aí ela só vai passar só a chapinha na raiz mesmo. Porque minhas pontas... Elas estão boas, ó. Tá vendo? E quando eu passo a chapinha na ponta, fica muito ruim. Eu não gosto de passar a chapinha na ponta. E a minha mãe... Não sei onde minha mãe tá. Vou perguntar. Meu pai até esqueci. Pensei que ela tava aqui em cima. Mas eu vou perguntar meu pai depois onde que ela tá. Porque sumiu essa pessoa. E é isso, gente. Tô aqui na minha mãe. Já não sei. E olha, gente. Lavei meu cabelo, né. Porque vocês viram a saga aí. Porque eu vou postar o vlog na terça. Esse aqui vai na quinta. Da saga do cabelo, gente. Consegui lavar, graças a Deus. Então é isso, gente. Depois eu filmo mais pra vocês, tá bom? Então, gente. Olha onde que eu tô. Dá um oi. Aí, ó. Como eu te fiz, gente. Cachorro-quente assado. Vamos ver se ficou bom, né? Quer dizer, que cozinha. Então, vamos provar pra ver se tá bom. Dá um oi pro meu vlog. Esqueci. Oi! Ai, meu Deus. Não, oi, sessão. Oi, tudo bem? Cadê a minha roupa do meu trabalho? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fala, vamos comer cachorro quente. Vamos comer cachorro quente. Vamos comer cachorro quente. Uuuuuh. E depois açaí. Vai sair, meu irmão. Você não comeu, ele vai falar. É açaí. Não, vai comer açaí. Você não comeu a açaí. Não, você tá só me deixando suave. Uuuuuh. 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 11 e pouca. Então, nem deu tempo pra eu me despedir de vocês, porque eu cheguei e dormi. Tomei um banho, né? E dormi. Então... É isso, gente. Por isso que eu não me despedi de vocês. Hoje é domingo, né? Dia 14. E aonde que eu estou indo? Tá na minha mãe. E é isso, gente. Eu vou gravando mais pra vocês. A análise já desceu. Então, eu vou lá. Lá na minha mãe, né? Ai, gente. Tão cabelo aqui. E é isso, tá? E eu vou gravando o meu dia pra vocês. Então, bora. Então, meninas. Agora eu estou aqui comendo. Minha mãe. Olha aí. E é isso, gente. Peguei minha mãe comendo um churrasco. Meu cabelo tá tão baixo, né? Minha tia passou só a chapinha na raiz. E já ficou baixinha. Porque a raiz tá alta, né? Como eu falei pra vocês. E a chapinha dela é aquela de fazer progressiva, sabe? Então, é muito boa. E... É isso, gente. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui. Eu acho que a noite a gente vai comer um lanche. Eu tô com muita vontade, gente, de comer um lanche. Nossa. Que delícia. Terça-feira é dia de eu fazer a minha progressiva. Graças a Deus. Que eu não aguento mais. E aqui que vai ser a minha festa, gente. Dando a mão pra vocês agora que tá vazio, ó. Tá vendo? Aqui no terraço. Sábado. A gente tá muito ansiosa. Mas eu adoro festa. E é sábado a minha festa. E é 20, né? E ele segue fingindo que tá dormindo. Porque ele não tá dormindo. Ele tá falando aqui agora. Porque ele é um caosíro. E é um caosíro. E de repente começam a surgir toquinhas de personagens divertidos e perucas de princesas. Ai, que ridículo. Mentira, gente. Não faz isso. E é isso, gente. A GRI falou que vai pedir um lanche. Tô com tanta vontade de comer um lanche. E é isso. Depois eu filmo mais pra vocês, tá? Então, meninas. Nosso lanche chegou. Eu já... Mas claro, eu separo a batata porque eu não consigo comer a batata e o lanche. Então eu separo. Mas ele tá fingindo que ele tá dormindo com o lanche dele até aqui. Mas ele é muito idiota, sabe, gente? Mas então é isso, gente. Agora eu vou comer meu lanche. Escovar os dentes. Preciso dormir porque eu já tomei banho. E... É isso. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque amanhã eu vou começar outra segunda-feira. Até quinta-feira, né? A semana da minha festa. Então é isso, gente. Tá bom? Se gostou, não esqueça de dar o seu like, gente. Deixa o seu like, tá? Porque ele é muito importante. Então já deixa o seu like aí. Se inscreva aqui embaixo no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Ative as notificações que eu vou deixar passando aqui pra vocês. E me segue no Instagram que eu também vou deixar passando aqui, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.